Fala, grandes bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que estão chegando no nosso canal, convido todo mundo a se inscrever, apertando esse botãozinho vermelho da tela, participando aqui do nosso time, não esquece aí de ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo, exclusivo só falando do fogão. Galera, vou falar um pouquinho hoje aí sobre o pós-jogo aí, Palmeiras 1, Botafogo 1, o empate do Botafogo contra o campeão da Libertadores, os Palmeiras fora de casa, um jogo aí que trouxe para a torcida do Botafogo uma nova esperança de que dias melhores virão. Vou fazer rapidamente aqui uma análise do que foi o jogo, o Palmeiras abriu o placar, o Botafogo ainda continua com aquele problema batendo cabeça ali na sua grande área, um problema na zaga, mas eu gostei muito da novidade que o Botafogo trouxe hoje no jogo de hoje com a garotada, principalmente jogadores como Cezinha, Navarro e Matheus Nascimento. Se tivesse que escolher aí o melhor jogador da partida, eu daria para o Matheus Nascimento e para o Cezinha, que soube conduzir bem esse meio de campo jovem do Botafogo, que conseguiu um pontinho aí fora de casa, um ponto importante para você voltar a ter confiança. O Botafogo pegou aí o Palmeiras fora de casa, com todo o auge do time do Palmeiras, campeão da Libertadores, com toda uma energia boa, já o Botafogo uma pressão enorme, não vencia vários jogos, não vence a vários jogos, mas a garotada entrou, entrou leve, jogou futebol, Matheus Nascimento, Cezinha, Navarro, foram ao ataque, conduziram o Botafogo e marcaram bastante, para mim esses três jogadores de cara tem que ser titulado o Botafogo, chega de Pedro Raul, de Nazário, dessa turma aí, que não fez nada a temporada inteira, aí vocês vão me perguntar assim, Rafa, mas agora já é tarde, pode até ser tarde, mas a gente não pode ficar vivendo o terror que a gente viveu nessa temporada, então é preciso mudanças. Duas mudanças que a Comissão Técnica adotou, eu achei importante para esse ponto aí do Botafogo, para essa mudança aí no cenário do futebol do clube, primeiro foram as punições aos jogadores, estava largado o departamento do futebol, você punir, você não pode ficar refém dos jogadores, o Botafogo deu várias punições, tirou os jogadores, teoricamente titulares importantes da equipe, não estou aqui discutindo qualidade técnica, estou discutindo, eles eram até então titulares ali da equipe, barrou todo mundo, entrou com a garotada, conseguiu um resultado fora de casa, um empate, um ponto, aí a gente deixa de lado a situação do time na competição, mas a gente ganha uma esperança de você ter hoje uma jogabilidade que a gente não vê há muito tempo nos jogos do Botafogo e hoje eu consegui ver no jogo, consegui ver o Cezinho arrumando o jogo, consegui ver o Navarro segurando a defesa, protegendo muito bem a bola, apesar da pouca idade, fez um golaço, gol de empate aí do Botafogo, roubada do Matheus Nascimento, que correu muito, além de atacar, ainda soube defender, coisa que a gente não vê, por exemplo, o Bruno Nazário fazer dentro de campo, que é morto, é um peso morto. Então quando esses caras não jogam, para mim é reforço, e hoje o Botafogo estava reforçado, botou a garotada, botou a garotada e puniu quem não quer nada com a hora do Brasil, resultado, o Botafogo voltou a pontuar no campeonato, isso dá um gás para a gente de que dias melhores virão, até para outras competições, a gente começa ali a ter uma ideia de uma base, de quem fica, quem sai, e a diferença da vontade e o comprometimento de quem está lá. Entraram aí numa verdadeira fria e saíram de lá de cabeça erguida. Parabéns aí para a garotada do Botafogo, conseguiu um ponto importante. E eu acredito que se deixar jogar esses três jogadores, Cezinha, Matheus Nascimento e Navarro, a gente ainda vai conquistar alguns pontos aí nesse campeonato brasileiro. Valeu galera, o que vocês acharam desse trio aí, do jogo do Botafogo de hoje? Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, senta o dedo no like, importante para o nosso canal, se inscreve aí. Um abraço a todos, fogo neles! Um abraço a todos.